O auditório da reitoria ficou cheio para receber os mais novos servidores da UFC e convidados. Os novos funcionários são professores e servidores técnico-administrativos. Formada em administração de empresas, a Priscila foi aprovada para trabalhar na pró-reitoria de planejamento. Nós estudamos muito para esse momento, são horas dedicadas de conciliar trabalho, de conciliar responsabilidades pessoais e com os estudos. E é muita força de vontade também para conseguir estar hoje aqui nesse momento. Luiz Otávio também tomou posse. Ele vai exercer a função de contador da UFC. Para mim é especial, porque eu também fui aluno e está voltando agora como servidor. É mais do que especial, né? Coroar todo esse esforço. No total, 33 novos servidores tomaram posse. Ocasião em que assinam um termo e fazem um juramento de cumprir fielmente suas funções, com direitos e deveres. Os novos servidores receberam o termo de posse da mão do reitor da UFC, Henri de Holanda Campos, que ressaltou a importância da participação ativa de cada um e da necessidade da luta pela universidade pública. Eles são ansiosamente esperados, porque realmente é muito bom a gente ter esse sangue novo que chega, né? Para renovar o trabalho. Nós somos mantidos com o dinheiro do contribuinte e a gente tem que fazer o melhor para atender a quem nos procura, principalmente o nosso aluno de graduação, que é o nosso principal cliente. É um momento festivo em onde a gente recebe os familiares, desejar as boas-vindas para os servidores, para que ele realmente se sinta acolhido e conhecer o ambiente em que ele trabalha. Ao final da solenidade, os recém-empoçados foram recebidos com festa e um coquetel nos jardins da reitoria da UFC. Música Os 33 servidores empoçados já estão à disposição da universidade e cheios de vontade de trabalhar. É uma fase nova, uma mudança na vida, se trabalhar em uma instituição grande, importante como a UFC. As expectativas são as melhores possíveis. Eles chegaram se informando, se acostumando com um novo ambiente de trabalho. O seminário de ambientação, o evento que dá as boas-vindas aos novos servidores, agora mudou de formato. Além de receber as primeiras orientações num auditório, Quem está chegando também tem a oportunidade de ir pessoalmente conhecer os principais espaços da universidade em Fortaleza. Na reitoria, os servidores descobriram mais sobre o campus do Benfica e embarcaram num passeio pela história, organizado pelo Memorial da UFC. A gente resolveu falar dos principais marcos da história da universidade e da ocupação do espaço urbano, pelo menos em Fortaleza, dos campos. De ônibus, os servidores foram percebendo que a universidade é um mundo. Chegando no PC, uma parada no Centro de Ciências Agrárias, onde o campus começou. Ali, circulando entre os blocos, observando a estrutura arquitetônica, foram se ambientando. O maior campus da UFC vai ser a nova casa de muitos deles. Eu achei a oportunidade desse seminário muito boa, principalmente de visitação, porque o PC é muito grande, então, nas vezes que eu fui, eu geralmente me perdia. Então, os meninos passaram ótimas dicas de aplicativo, que eu, inclusive, já vou baixar antes de começar a trabalhar efetivamente. E muito legal, assim. De volta ao ônibus, as explicações sobre cada espaço da universidade continuaram. Uma visita guiada, que passou também pelo Porangabuçu, onde se concentram os cursos da área da saúde. Amanhã diferente, terminou com um almoço no restaurante universitário, em clima descontraído. A ideia da nova programação organizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é promover um acolhimento menos burocrático e mais agradável. Que eles sejam bem-vindos, que estamos à disposição para a acolhida deles e abertos a qualquer dúvida, e que eles tenham o ingresso da melhor forma possível. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas